Primeiro eu queria saudar nossa audiência da Jovem Pan News E nós temos agora ele, o Fábio Peperno Mas daqui a pouquinho o Felipe Dávila Já tá aí Ele que é do Partido Novo, já está aqui Dávila, tá aí? Grisalhão lindo Grisalhão línico Já tá? Já daqui a pouco todas as perguntas Peperno também é um grisalhinho, né Peperno? Mas o Peperno Mas ele é mais rico, né? O pai do McFly Ele é um cara que é bom partido Ele é Quem? Não, mas você também, pô Você é um bom partido É o Peperno da lancha Você gostou da fórmula Você é bom, o sogro O que que você trouxe aí? O que que é essa revista aí, ó? Eu te mostrei um negócio aqui É legal essa revista O que é isso aqui, ó? Isso aqui é uma Uma raridade Cara, essa é uma raridade Uma revista Uma equipe Especial Sobre De 58? Não, sobre a seleção brasileira Fundo Brasil em todas as copas Agora olha só essas fotos aí, ó Você que escreveu a matéria Não, eu não gostaria muito Mas eu não Olha o Pelézinho aqui Isso é na Suécia, né? Suécia, né? Pelé na Suécia Que ano que foi Suécia? 58? 58 62 foi no Chile Roubado, né? Foi roubado O Chile foi meio 70 no México Isso aqui é 66 Caçaram o Pelé Caçaram o Pelé Ele apanhou Gilmão Desalma Santos Orlando Belém Vizito Didi Garrincha Vavá Pelé Izagalo Pelo amor de Deus 58 Pelo amor de Deus Como lá que era 34 Tava uma foto bacana, hein? 34? É A seleção indo de 34 foi a outra Antes da guerra, né? A Copa da Itália Ah, não, teve 38 Não teve? Teve 38 da França Foi na Itália Foi na Itália Fazendo uns programas aí de futebol Lá você tem um canal de YouTube Ah, Piper do Queçado O canal A gente vai falar muito de Copa do Mundo Nos próximos dias, hein? Onde tem mais convívio? Posso escrever uma coisa pra você? Pode Neymar vai trazer o Caneco Vai tapar sua boquinha A seleção vai trazer o Caneco Neymar vai trazer o Caneco Para tapar a sua boquinha O Brasil sempre Você vai torcer pra Argentina Que eu tô ligado E digo mais A minha segunda seleção não é Argentina É Uruguai É? É lá Ô Piperninho Diga lá Qual é o seu canal? Vamos fazer propaganda aqui Porque é importante Meu canal se chama Piperno e Queçada Começando agora E... Vamos escrever aqui E vamos inclusive Falar muito sobre Copa do Mundo Daqui pra frente Porque tá chegando E o canal foi aberto pra isso também Queçada Então obviamente o Leandro Quesada Leandro Quesada Super experiente Eu tô lá assim Exatamente isso aí Então Começando Lançando agora Então a gente nos próximos dias vai Analisando Desenvolvamos a programação O que você acha desse jornalismo Palhaço do esporte hoje em dia? Qual? De gracejos Ah tá Que não leva a sério Como levavam os velhos Os bigode Meu Deus Os bigode A mesa de bigode Que levava o futebol O Morsa Eu não sou um nostálgico Eu não sou um saudosista Mas tem uma coisa também né Se o jornalismo esportivo mudou É porque o público também Tá comprando essa mudança Eu gostaria por exemplo De voltar a ver grandes reportagens Grandes matérias Infelizmente isso tem se tornado Cada vez mais raro E até porque o custo Pra fazer isso também é muito maior Não, mas por exemplo Trajano Que era muito bravo Sartão Verde O Trajano O Trajano O Juca Kifuri O Juca Kifura O Juca Kifura O Juca Kifura O Juca Kifura é muito bravo Usava um brinquinho Sabe o cara Ele fazia brinquinho O Juca Kifura O Juca Kifura O Juca Kifura E o Trajano Parece que a seleção É um absurdo É um absurdo Cheirinho Não, mas tinha muito disso Você já foi do Juca Kifura? Não, não foi O Juca Kifura é maravilhoso Você gosta mais da zoeira Porque tem zoeira também Cara, eu não assisto com a zoeira Não? Sério Eu assisto com o Benjamim Pô, eu tenho pouco tempo Benjamim vai Sei lá, assisti alguma coisa Pra me informar Uma entrevista boa Uma matéria boa Então Pô, eu faço um monte de coisa De tema de diferença Se for Atrás de tudo Inclusive também de zoeira Em programa esportivo Eu não vou fazer mais nada Mas você fazia na Band, né? A Band tem uma bela equipe também, né? Quem é melhor? Da Band ou da Jovem Pan? Te peguei Honesto Não, você não me pegou Você sabe por quê? Longe disso Da Jovem Pan é ruim Ele vai falar Cara Eu acho que a Jovem Pan Montou Timasso Quase que um Dream Team Aí, pô Mauro Betting Mauro César O Flávio Prado Que é um cara por quem Filhado O Prado muito Muito bravo também Muito bravo Os dois Prados O pai e o filho O Estão do Néu E o Flávio É um cara sensacional É E é um cara O boleiro que eu conheço Que mais assiste em jogo Ele assiste até a Série C Qualquer E vou dizer pra você Pra narrar Pra narrar Tem dois caras Na TV Galvão No rádio Nilson César Ah, muito obrigado Dois férios Nilson é emoção Adoro os dois Isso é maravilhoso Vendedor de emoções E vou te ver Eu gosto Tem assim uns 5, 6 narradores No rádio Que eu gosto demais E o Nilson é um dos Néu Uma das referências Monstro É E não é que eu tô aqui Não, mas é ruim Eu sempre ouvi Ih, rapaz Aí O Nilson manda bem Manda bem E fazia a Fórmula 1 muito bem também Zé Manuel O cara que eu adoro O Zé Manuel também é bom Também é bom Também é bom Também é bom Como por exemplo O Éder Luiz Néu De uma rádio concorrente Transamérica Exatamente Transamérica Então assim Eu acho que o rádio Continua muito bem servido Em relação a Ninguém narra futebol Só tem Nilson César E na televisão Só o Galvão É outro jogo Primeiro e segundo Ah, muito obrigado O Galvão O Galvão É outro jogo O Galvão Ele vai encerrar uma era A saída de cena dele Ele vai encerrar uma era Mas ele vai até as Olimpíadas Segundo ele Não só no futebol Ele vai Ele vai encerrar Daniel vai entrevistar ele Vou entrevistar Opa Aliás eu falei Tem o link ao vivo Vocês estão rindo A gente vai lá na casa dele Pergunta sobre a vinícola dele Porque eu nunca consegui tomar O Vinho O Galvão morrendo A carinha dele O PNL E a política hein E o que você achou do debate Vamos direto Quem foi o vencedor Não, não Sem essa O debate O debate eu achei Que não tinha nada a perder Simone Tebbit Foi franca tiradora Isso deu muito bem Você está brincando Você está brincando Simone Tebbit Você entrou nessa também Simone Tebbit Simone Tebbit Eu acho que Os dois grandões Os dois grandões Foram muito mal E o Dávila Simone Tebbit Também eu acho que Passou o recado dele Eu acho que eles Eu acho que eles Principalmente Se credenciaram Para ser cada vez mais ouvidos E mais ainda A serem convidados Para os próximos debates Coisa que não vinha sendo Mas o Piper Você acha que eles vão Para o próximo Por exemplo Lula Você acha que o Lula Vai para o próximo debate Depende Eu acho que Vamos lá Debate da TV Globo Na última quinta-feira Sim Como é que o cara Vai dar o cano Se o concorrente dele for É O cara perde espaço Eu acho que essa variável Vai ser levada em conta Agora eu acho que aí A TV Globo Também tem a obrigação De convidar A Soraia Sim E o Dávila Que não vinham Mas o Piperno Mas como A gente estava conversando Isso aqui ontem Como que o cara faz Ele né Que diz as pesquisas Que é o cara Que está liderando né Chegar num debate E não conseguir Contra-argumentar Porque aquela história né Que nem o Ciro Ele falou para o Ciro É Eu não fugi Fui para a face Mas também você estava preso Contra esse argumento Não tem muito o que fazer A gente sabe Ele cometeu uma fake news Falou que ele foi absolvido E não foi E não tem outro argumento Você é um cara Que estava preso até ontem Já era Como que o cara Vai sair É um cara que não tem Como contra-argumentar Uma parada dessa Então mas aí Veja Vamos lá Não estou dizendo Que eu concordo não Mas ele pode usar Alguns artifícios do tipo Ah eu fui preso Porque o sistema Me prendeu para o outro Ganhar a eleição Eu era líder em pesquisa E eu se fosse ele Mostraria inclusive o papel Em agosto Eu era líder em pesquisa Em cana Estava preso E assim mesmo Eu liderava Correu os pedalinhos É mas tem tanta prova Para mostrar Se o cara jogar isso Para que o outro Ganhe a eleição É mais uma vez Chamar a turma de burra Porque o tanto de prova Que se foi colocado O cara foi condenado Em várias instâncias E aí depois Um malabarismo Foi solto E não foi Ele não foi descondenado E aí é chamar mais uma vez A turma de burro Não E aí você pode discutir As razões Para as quais ele foi solto Eu estou te falando o seguinte Estratégia de debate Sim Como estratégia de debate Eu faria isso Sim Mas Fiperno Eu queria saber de você O que você achou O cachorro Um corte Que está rodando Nas redes sociais Com milhões de visualizações Do seu candidato Do seu candidato Do Ciro Do Ciro Que mostra ele falando em paz E amor É maravilhoso o vídeo Não sei se você teve a oportunidade E descendo o cacete na vida Não E assim A quantidade obscena Assim De vezes que ele Bateu Xingou Bateu Xingou Bateu Xingou Quer dizer Ele é um cara Que Ele não consegue mais transmitir A mensagem dele Com credibilidade Você não acha? Vou falar uma coisa Com toda tranquilidade Para você Ontem ele deu uma outra Pisada de bola Que ele fez um post Dizendo que o Lula Devia estar Doente E apagou esse post É pior Quer dizer Fez a bobagem E quando ele apaga Ele passa o recibo Da bobagem Print eterno Print eterno Eu posso falar uma coisa Tem um assunto Que está comovendo As redes sociais Que é o negócio Da vera Todos os jornalistas Da Globo Estão fazendo A verba E que fizeram Uma canalista Com um vídeo montado E muita gente Não, não Mas o que eu ia te perguntar É o seguinte Eu Achei que ela Foi lá perguntar Para o Ciro Já dando Um no Bolsonaro E foi lá E tocou Não me parece Que ele agiu assim Porque é mulher Ele agiu assim Porque ele foi atacado E está revidando Você achou que Foi uma fala misógina E que ele É misógino No seu entendimento Foi uma forma Foi uma fala Que reforçou Uma ideia Que se tem sobre ele Você pode discutir Se a pergunta Foi capriciosa ou não Mas ele Ela jogou A rede Caiu na casca Mas ela como Você acha que Está certa Ela fazer uma pergunta Para o Ciro Citando E já julgando O Bolsonaro Porque ela Mas isso é uma tática Não é Mas isso é uma tática Mas ela está lá Para entrevistar Não, o que eu acho É o seguinte O que eu acho É que a turma Quer parecer bonita É isso Exato Porque a Verinha Está feliz Porra, a Verinha Trabalha A Verinha Porra, a Verinha Verinha Lesala Baita jornalista Ela sabe como funciona Eu coloquei no Twitter Um link Saiu no clarim Com essa história Está rodando o mundo Exatamente Então a Verinha A Verinha está Agora Se fazer de vítima Para isso aí É para a inglesa Ai, coitadinha Ele está soltando o Rojão Porra Está comemorando Está lá soltando o Rojão Isso vem com o Tabela O fato de que ele caiu Imagina você Emílio Surita Candidato a presidente Ai o Suritão Chega lá E tem uma imensa rejeição Nesse público feminino E você tem Um terço De aprovação De votos Então você O que você quiser Falar para a sua bolha Você pode falar Que se um terço Vai contigo até o fim Eu vou me jogar Do Empire State Beleza Ele vai lá Agora Você está precisando Ampliar esse público Posso falar Com esse discurso Você não vai ampliar o voto O povo não cai Mas nessa conversa Do vitimismo Exatamente O povo não cai Já era Isso aí se acontece Isso é Isso é Me Too Isso é Me Too 2017 É isso aí 2017 2018 2019 2020 2019 Faz seis anos Que está com essa papinha Vocês tiveram seis anos Para aprender esse negócio O cara não cai O cara não cai Mais nessa Ele sabe que o boleto chega Caiu Para meia dúzia Exatamente isso Ele não está lá Para cair Ou deixar de cair Ele está lá Para focar Para agregar voto Ampliar Essa bolha Mas o Piperno Você acha que esse Com esse discurso Você não consegue Do que? Do Bolsonaro Sim O Bolsonaro Vocês deviam agradecer Ao Bolsonaro É Que se não é o Bolsonaro Ia estar desanimado Pra caramba Essa eleição Ia dar dois pontos Na Band Se depender lá Do Partido Novo MDB Se depender do Lula E a Simone Tebb A Simone Tebb Se depender desses caras Ela quer dar cinco pau O Bolsonaro O Bolsonaro fez a política Efervescer Você sabe disso Meu amor Você está brilhando Você está feliz Com o Bolsonaro Você ganhou Se não é Pode escrever aí Se não é o Bolsonaro Ia estar desanimado Mas ele é prova disso Em relação a algumas coisas Eu fico feliz com o Bolsonaro E aposto que o Partido Novo Você tem que agradecer a ele Todo dia Antes de dormir Todo dia você tem que rezar Para ter o Bolsonaro O Bolsonaro é tão ruim Mas tão ruim Que é fácil fazer Não é só uma pergunta Não é questão de oposição O Bolsonaro Ele deu gás na política Então nessa linha de raciocínio Quando o Bolsonaro Te chamou de cara de nádega Para você foi bom no final Porque você fez corte Na rede social Você usou também Você sabe que eu nunca uso Essas coisas que vocês veem Usou depois de Superman Mas já tinham te chamado De cara De tal Agora é óbvio que ele ajudou Até porque Enfim a grosseria dele A vilania dele O fato de que ele é Um sujeito top Então ajuda Corpo É fácil bater É fácil você Estabelecer esse confronto com ele E o que eu lamento Eu já disse aqui É que tem Um terço Que vão com ele Até o fim Tem outras Alternativas Na direita Que são muito boas A direita é importante A direita é propositiva Nem nada Tudo morto Tudo morto Pera lá Puxa lá Vou puxar lá Puxa aqui ó Qual outra direita O Piperninho Presta atenção Piperninho Peraí Peraí Piperninho Presta atenção O cara veio aqui no pânico Que esta porcaria Não é uma porcaria Que não dá audiência Que não dá audiência nenhuma O cara deu 100 milhões Aqui O cara foi na band Domingo Contra o Fantástico Ganhou do Fantástico Foi sensacional Quem que fez isso aí Olhando nos meus olhinhos Olhando no olhinho da foca Olhando no olhinho da foca Para a foca não pode mentir Para a foca não pode mentir Quem foi Quem foi Foi o Ciro Foi o Ciro Foi a Tebet Só o Penta Campeonato Você está brincando O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Não tem uma das 5 maiores Torcidas do Brasil Mas ele tem Uma das 5 maiores Médias de público A torcida que acompanha Fiel e tal Nesse sentido O Bolsonaro Ele é o Atlético Mineiro O Bolsonaro é um fenômeno Tem que Tem que Tem que tirar o chapéu Para o Bolsonaro Se ele é bom Ou é ruim Não interessa Presta atenção Ó Bolsonaro Ó a escalação Escalação Os caras pegaram lá O Bolsonaro O Maia Na época João Amoedo Luciano Huck Michel Temer Mandetta Dória O que é isso Que você está escalando Escalação do Terceira via A sua direita Maravilhosa Sérgio Moro Rodrigo Pacheco Eduardo Leite O Gauchito Esse aqui eu não sei Quem é Nem sei Sobrou a Tebet Está lá a Tebet Sua candidata Você analisa Aliás Ela tem uma bela Equipe econômica Ah sim Inclusive tem como coordenadora Helena Landau Que É o Marco Sintra Mas é O Marco Sintra O Marco Sintra É da Soraya Não O da Tebet É Ele é da Soraya Deixa eu ver O Pitu 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 E os dados Estão bons Eles estão bons O Brasil está se recuperando A inflação melhor Da que a dos Estados Unidos Reino Unido Você não acha que o Bolsonaro Ele tem É uma capacidade De angariar mais votos Pelo fator da economia Então né O Baseado no que diz O James Carvalho O famoso assessor Do Bill Clinton Que falava É a economia Estúpido Teria se a economia De fato tivesse boa Só que a economia Ela reage De 3, 4 meses Para cá Quer dizer Se passou mais de 30 meses Com a economia ruim Por que que o cara Vai esquecer tudo isso E votar por conta De 3, 4 meses Em 2019 2019 Não dá para mais Não Mas a Dilma Foi a mesma coisa Ela já tinha feito Um monte de bagunça Mas a economia Ainda não tinha apitado E ela foi releita E quando apitou Ela quebrou a cara Mas tem tempo Para quebrar a cara Mas naquele momento O desemprego Foi o menor Na história do país Dezembro de 2014 Mas depois O Piperno O Piperno Deixa eu falar um negócio Para você Mas agora está melhor Para você Para você Para o Superman Cegueira Vocês estão na política Sim É político Vocês tem que agradecer Todo dia Ao Jair Bolsonaro Para agradecer É só eu Para ligar Para o Bolsonaro Que você deu um puta gás Na política Sim Que os brasileiros Assistiram o debate Para tudo O brasileiro parou Porra Você é brasileiro Você não é mais Você não é moleque Meu amor Não é menino Deixa eu falar Deixa eu falar Não É Sim Aliás Piperno 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 Quem pegava um domingo A noite Eu Fazia uma pipoca Mas você sempre Fazia uma pipoca O que o Emílio está falando A política hoje Virou mainstream É lógico Você vê o Bolsonaro Você acha que é quem Não Não é Quem é então É a Tebet A Tebet Levanta o povo É o partido novo A Soraya Soraya Simone Soraya É o Lula Tem 200 anos aí Tem 3 caras O dia que vai o sindicalista Lá para enxão Não vem não Não vem não O que é É o que é O que é Posso te fazer uma pergunta Com análise agora Mais racional E menos emocional Não vem não Estou lá Estou muito racional A turma aqui se emociona Racionais É muita emoção A minha pergunta é clara O Lula está abatido ou não Porque o Lula No Jornal Nacional Todo mundo fala que deu show Com o Bonner Ele foi ótimo No Jornal Nacional E mal no debate Mal pra cacete Muito mal no debate Tentou puxar o Ciro O Ciro deu uma escorreta É lógico É só ter carinho No Jornal Nacional Tem que fazer média Estabelecer ponte com o Ciro Mandou Não quero papo com você Uai Foi bem isso Mas até Ele te deu uma Não sei não Uma racionalizada Eu acho que não Agora o Piper Falando da esquerda Quem que sobra Quem é que sobra Por exemplo Quem é que sobra Por exemplo O Bolsonaro ganha a eleição Exemplo O Lula Automaticamente não tem mais como Ele prosseguir O Ciro Ele nunca Ele nunca vai ter esse protagonismo Dentro da esquerda Você acha que Vai vir ali um bolo Vai vir outro E novamente o Ciro Vai ficar no banco Da tão sonhada esquerda Eu acho que Se o Lula perder essa Ele vai gradualmente Sair de cedo Ele vai continuar Um personagem importante Mas não pra ser candidato Eu acho O Lula pisou na bola O Lula podia ser um puta cara Sim Terminar no áudio Dependendo de como o Ciro perder Ele vai perder Irrelevante demais Uma coisa é perder com 20% A outra é perder com 8% Chega né Mas ninguém Você Piperno de novo né Eu falo que você tem Uma espécie de cegueira ideológica Não fala assim Não fala assim do Piperno não Não fale assim Tá falando porque tá longe Não faz logo a pergunta Não faz logo a ver Não fale assim Tá falando assim Que tá longe Quando o Ciro vier Vai ficar ali do lado Respeite o oponente Quando o Ciro vier Vai ficar do lado É muito enviesada É igual a velha e a Magalhães Eu só quero estabelecer Uma linha de corte Me atribui uma cegueira ideológica Quem diz que o Pinochet é de esquerda Agora segue ali Pode usar isso à vontade Eu adoro Deixa eu te falar um negócio Não é que ele não respondeu O corte do Ciro Que foi feito O Ciro ele tem um histórico De agressão De violência discursiva Verbal E o Bolsonaro nunca agrediu Alguém fisicamente Eu acho engraçado O seu duplo padrão Você não encara isso Como relevante Mas tudo bem Eu quero saber o seguinte Eu já falei Eu tenho inclusive A foto do Twitter dele Pegando o rapaz Que chamou ele Não foi agressão Não foi agressão Pelo amor de Deus O Ciro deu um soco Na barriga de um cara Num evento de agressão Eu só não tava bom É Mas é Só quero ouvir a sua análise Nesse sentido E foi péssimo isso aí Que você citou dele Do Ciro Foi péssimo Foram várias Foram várias Mandou pra casa Mandou pra casa Do Romero Juca Babaca Superbê babaca Frosso Falou que o cara dá É o cara espontâneo Porra Ele é espontâneo O Ciro é espontâneo O Bolsonaro também é espontâneo Ele é espontâneo Desculpa Ele falou do furo Da Patrícia de Campos Bela Uma coisa mais chula Inescrupulosa E perdeu o processo Por isso Não perdeu ainda Até passível de recursos Na segunda instância Ou seja Trocou o furo Deu o furo Ah que que é isso Qual que é o problema De fazer uma piada Que piada Qual que é o problema Você vai transformar Piada em violência agora O Piperni não vê aqui Que também Fazer de santo Vai transformar Piada em pegar Saca-pivara Não não Ele lançou Uma dúvida Em relação ao caráter Da repórter De quem Mas eu tenho dúvida Da Patrícia Campos Bela Ou seja Ela deu o furo dela Pra conseguir o furo Que que é isso Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Que isso foi descrupuloso Pera lá Tá vendo É esse vitimismo Que não cola E você não é vitimista Não é uma questão de vitimista Você não é vitimista Isso é o mais engraçado Eu não sou Você Você não é vitimista E você faz um discurso vitimista Na hora que você fala de mulher Não depende Você é um feminista Você é um feminista Lógico que não Esquerda ou macho Lógico que não Macho tóxico Feminista é coisa de Esses caras Esses caras Eles querem estar bonito na fita É isso aí Essa turma Quer estar bonita na fita Verinha Coitadinha Verinha tá soltando rojão Verinha trabalhou com a gente Baita profissional Ligava pra que Liga pra ministro Liga pra não sei o que Tem as fontes Vai lá Fala bem Manda bem Tem um programa dela Tá soltando rojão Saiu no mundo inteiro Pipernigol Claro que saiu no mundo inteiro Mas não venha falar aqui Ai coitadinha Tá chorando E saiu no mundo inteiro Por quê? Porque foi alguma coisa normal Claro que não Ele cruzou uma linha Quer dizer Ele cruzou uma linha Que linha? Cruzou uma linha Ele atacou Ele atacou Ele foi chulo Falou certinho Claro que não Agora vem você também Com essa conversa Falou certinho Antigamente a velha política Os caras tinham os marqueteiros Correto Vamos chamar o convidado Vai É lógico Tá tão gostoso Vai ficar até amanhã Piperno Passa seu celular Que eu vou fazer a pergunta Fica aí Puxa a cadeira Puxa uma cadeira aqui Puxa Senta aqui Senta no colo do superman Senta no colo do superman Quero ver se é homem Senta aqui do meu ladinho Mostra que você tem a cabeça aberta É, tira a camisa Mostra que você é desconstruído Você está no colo do superman É, Gênero fluído Mostra lá pra turminha Pra turminha do Paz e Amor Lá do jornalista Me perna moda de luz Senta lá, Pipe Eu tenho Mostra pra turminha do consórcio Você está desconstruído Você senta no colinho dele Você é gênero fluído Ai, dormi vocês Vamos agora conversar com eles Apresente o nosso convidado Já esteve aqui Já E vamos bater um papo Ele também que esteve lá no debate